O maior mal que pode acontecer na vida de um cristão é ele próprio cometer um pecado. O pecado é um mal maior do que a pobreza, do que qualquer perseguição, qualquer doença ou injustiça. E não existe nada que nós devemos evitar com tanta veemência quanto evitar a prática de um determinado pecado. Entretanto, sendo realistas, nós precisamos admitir que em muitas ocasiões na nossa vida cristã nós pecamos. E eu não estou me referindo aqui apenas àquelas faltas veniais que é praticamente impossível evitar todas, mas me refiro a pecados de matéria grave, que não soferem, mas que rompem a nossa comunhão com Deus nosso Senhor. E um dos pontos mais importantes da vida cristã é aprender a lidar com as quedas, os momentos em que nós fazemos coisas que não gostaríamos de ter feito, mas que foram praticadas, e mesmo depois de confessadas, muitas vezes nós não conseguimos superar, não conseguimos nos desvencilhar daquilo. Então, para te ajudar nesse assunto, com base em São Francisco de Sales, para que você tenha uma santa quaresma, deixe o seu like e me acompanhe no vídeo de hoje. Salve Maria, meu caro! Quando eu comecei o meu processo de conversão, ali na metade de 2016, eu fui fazendo muitas orações, sobretudo para me libertar de certos pecados muito comuns na juventude, ou seja, envolvendo castidade, envolvendo temperança, sobretudo em relação a álcool. E quando eu fiz ali a minha primeira confissão, por volta de novembro de 2016, eu permaneci em estado de graça, um mês, dois meses, três meses, seis meses, e mais ou menos ali depois de um ano continuamente em estado de graça, não tanto por orgulho, mas assim por ingenuidade, por falta de prática e desconhecimento da vida cristã, eu passei a acreditar que eu tinha vencido o pecado. Como eu estava ali há mais de um ano, ininterruptamente em estado de graça, só fazendo confissão de pecado venial, eu pensei, superei o pecado. Mais ou menos como um jogo, né? Passei de fase, passei de fase, passei de fase, até aqui é progresso salvo, é progresso que não tem como retroceder. Só que mais ou menos ali depois de um ano e meio da minha conversão, passei por um momento algumas provações, algumas decepções bem grandes, e em determinado dia eu caí num pecado, vou dizer que foi matéria grave, apenas isso. E eu me surpreendi muito com aquilo, e eu percebi que eu não sabia lidar com quedas em pecado. Talvez você, nesse momento, esteja numa situação parecida. Mesmo que você não tenha passado muito tempo em estado de graça, pode ser que você não saiba lidar com a queda no pecado. Por quê? O nosso orgulho, o nosso amor próprio, ele fica perplexo quando percebe que nós cometemos uma ação que nós não gostaríamos de ter feito. Que nós sabemos que vai contra os nossos princípios. Perceber isso, que nós não temos esse autocontrole pleno e absoluto que a gente adoraria ter, e teria se não fosse o pecado original, é uma grande humilhação, que muitas vezes nos deixa com um sentimento de revolta. Não tanto contra Deus, mas revolta contra nós mesmos, que não somos perfeitos como sim nós gostaríamos de ser. Só que nós gostaríamos muito mais por causa do nosso amor próprio, do que efetivamente por amor a Deus. E um outro problema muito comum para a pessoa que não sabe lidar com as suas quedas em pecado, é o desânimo. Mas o desânimo que se manifesta num medo de Deus. Não é apenas o temor de que sim, eu percebo que eu ofendi a Deus, que eu cometi ações erradas, mas é um medo de se colocar em oração, de se apresentar diante de Deus, reconhecendo a própria miséria. Enquanto nós temos esse estado de espírito, realmente o nosso progresso na vida espiritual vai ser muito difícil e muito lento. E um dos primeiros passos que nos ajuda a entender melhor como reagir às nossas quedas, vem de um livro que eu tenho ele aqui, eu não estou fazendo marketing nem nada hoje, que é A Arte de Aproveitar-se das Próprias Faltas, eu tenho aqui pela Editora Imaculada. Tem um trechinho que é, esse livro é uma compilação e comentários a trechos de São Francisco de Sales. Tem um trechinho aqui que nos ajuda a começar a solucionar esse problema de como reagir às nossas quedas da maneira correta. Há duas coisas que é necessário que estejamos resolvidos. Uma, haver crescer ervas daninhas em nosso jardim. Outra, ter coragem de deixar arrancá-las e de nós mesmos as arrancarmos, pois o nosso amor próprio não há de morrer enquanto vivemos, e é ele o autor dessas importunas vegetações. Ou seja, lá no interior do Rio Grande do Sul, meu pai tem uma hortazinha, e onde ele planta lá alface, tomate, etc. E é natural que todo dia antes do trabalho ele dá uma olhada naquela horta e sempre vai ter lagarta, vai ter alguma peste, vai ter besourinho comendo as folhas. Isso não é surpreendente, isso é chato, isso incomoda, mas todos os dias ele vai lá e procura limpar aquela horta. Não é surpreendente que você tenha caído em pecado, mesmo que seja um pecado grave, porque só é impossível pecar quando a gente já está confirmado em graça no céu. Aqui na Terra, não importa o quanto você já tenha progredito na virtude, há quantos anos você já esteja ininterruptamente em estado de graça, Santo Agostinho já diz, não existe pecado que eu não seja capaz de cometer. Então, quando nós começamos a achar que nós já estamos muito seguros da nossa virtude, é preciso ter um cuidado redobrado, porque nós passamos a achar que ela é um direito adquirido. E não, a nossa virtude é uma graça que Deus nos concedeu. E se nós começamos a querer roubar essa graça, ou seja, nos atribuirmos os méritos dessa virtude, facilmente Deus pode retirar um pouco esses auxílios que ele nos dá continuamente para que nós percebamos quanto nós somos miseráveis por conta própria. Ou seja, não é surpreendente que nós vejamos que o jardim da nossa alma esteja cheio de lagartas, de pestes, de doenças. Não é algo que deve nos surpreender. Nós somos concebidos no pecado original. O que a gente mais sabe fazer é pecar. Agora, não é porque isso é uma coisa, entre aspas, normal e natural, que isso deve ser justificado. De maneira nenhuma. São Francisco de Sales nos ensina o equilíbrio. Não existe nada que nós devemos combater com tanta veemência quanto pecado. Mas é preciso saber agir com naturalidade depois de uma queda para melhor nos reerguermos e melhor continuarmos esse combate. E ele próprio dá uma outra explicação que está também compilada nesse livro que ajuda muito, que é o seguinte. Quando caíres, levanta com uma grande placidez, humilhando-te profundamente diante de Deus e confessando-lhe a tua miséria. Mas sente admirar desde a queda que deste. Pois o que há de extraordinário no fato de a enfermidade ser enferma, a fraqueza fraca e a miséria miserável? Detesta, sim, com todas as forças, a afronta feita a divina majestade. E depois, com uma confiança inteira e animosa em sua misericórdia, volta ao caminho da virtude que havias abandonado. Ou seja, a boa contrição, o bom arrependimento, ele tem um lado de uma reflexão sobre como que o pecado é mau, ofende a Deus que nos criou, que nos desejou desde toda a eternidade, como que ela ofende a nosso Senhor Jesus Cristo que deu a sua vida e o seu preciosíssimo sangue até a última gota por cada um de nós. Nós temos que entender, refletir sobre a gravidade do nosso pecado, mas, por outro lado, sempre lembrando, isso aqui não é uma coisa de outro mundo. Por mais que seja a pior coisa possível que pode acontecer para um cristão, infelizmente, muitas vezes acontece. E nós devemos suplicar o perdão com uma profunda confiança na misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, que vê toda a nossa podridão, mas que vem para nos salvar. O principal papel de Jesus é o de Salvador. Se você está gostando desse vídeo, deixa aqui nos comentários mais vídeos de espiritualidade. Porque quando eu faço ali algum vídeo sobre atualidade, sobre crise na igreja, que é um assunto muito relevante e precisa ser comentado, as visualizações disparam. Mas quando eu quero trazer aqui um conteúdo que ou é histórico ou envolve vida de oração, infelizmente, são muito poucas pessoas que acompanham. Se você quer mais vídeos com esse tipo de conteúdo, deixa então esse comentário e todas as pessoas que puderem fazer alguma doação através do Pix para ajudar esse apostolado, que Nossa Senhora o abençoe em todo. Tanto que Jesus significa Salvador. Ele vem até nós para nos salvar dos nossos pecados. Cristo também vem para aliviar as misérias dessa vida, veio para curar tantas pessoas de doenças, para exorcizar tantos processos. Mas o principal papel de Salvador é Salvador em relação ao pecado. Porque vivendo em estado de pecado mortal, nós somos cativos do demônio. Se você está em pecado mortal, você pode se imaginar com uma coleira, e atrás dessa coleira quem está te segurando é um demônio. Mas, nosso Senhor Jesus Cristo, que é o leão de Judá, que é mais forte do que o inferno todo, não tem nem a menor comparação porque Cristo é Deus, Ele quer nos salvar. Ele não quer que uma criatura, feita a imagem e semelhança de Deus, permaneça nesse estado cativa, prisioneira, de uma criatura tão viva e desprezível quanto o demônio. Maria Santíssima, que a Nossa Mãe quer quebrar os grilhões, quer quebrar essas correntes da nossa escravidão ao pecado. Então, nós devemos ter uma completa confiança na misericórdia de Deus que nos liberta do pecado, se nós continuamente suplicarmos essa graça na oração. Então, o primeiro ponto que eu quero deixar muito claro no vídeo de hoje pode ser resumido nesse breve parágrafo de São Francisco de Sales. Não nos embaracemos com a tristeza e o desassossego. Tais perturbações é o amor próprio que as produz, incutindo-nos o pesar de não sermos perfeitos, mais pelo amor de nós mesmos do que amor a Deus. Gostamos muito de chorar nossos defeitos, tanto isso nos consola o amor próprio. Então, nós não devemos nos surpreender com as nossas quedas e os nossos pecados, mas como que nós podemos utilizar os nossos pecados, já perdoados, para crescer na virtude. Isso parece um paradoxo, porque, por um lado, não tem nada que nós devemos evitar tanto quanto o pecado. E se alguma pessoa vier aqui com algum sofismo, dizendo, ah, então eu vou pecar para me arrepender melhor, isso é ridículo, isso é um absurdo, é uma coisa tão tosca que eu nem vou dar o trabalho de refutar. Mas, depois do momento lamentável, em que você pode ter caído em algum pecado particularmente grave, faça a sua confissão com confiança, e nós vamos fazer aqui algumas reflexões sobre como extrair um bem maior desse mal, porque Deus permite o mal para dele tirar um bem maior. Que bem maior nós podemos tirar dos nossos pecados passados. Em primeiro lugar, crescer na humildade. São Paulo diz, homem, o que tu tem de bom que não veio de Deus? E se veio de Deus, por que tu te glorias disso? Quantas vezes nós passamos a acreditar que a nossa virtude, a nossa inteligência, os nossos dons, são um direito adquirido que veio de nós. Que nós tínhamos isso em raiz, nós desenvolvemos. E, de repente, quando nós caímos num pecado, um pecado rumbudo, um pecado grosseiro, vamos dizer, uma pessoa que caiu num pecado de usar droga, ou uma pessoa que cometeu um pecado de adultério, a pessoa percebe, é isto o que eu sou, sem a graça de Deus. Sem o auxílio de Deus, isso eu vou daqui para baixo. Por isso que São Francisco de Assis dizia de si mesmo, que ele era o maior pecador do mundo. Não efetivamente pelo que ele fazia, mas pelo que ele tinha certeza que iria fazer se começasse a descuidar da vida de oração e, sobretudo, da humildade. Então, depois de um pecado, quando nós vemos claramente a nossa miséria nos encarando, nós percebemos, o que eu sou, sem Deus, é isso. Eu vou daqui para pior. E aí eu começo a refletir e perceber que aquela virtude, aquela piedade, etc., eu estava desenvolvendo porque Deus estava me dando essa graça, e não porque é um direito que vem de mim. E aí eu me humilho diante de Deus e peço a graça de continuar no caminho da virtude e reparar o meu pecado. Outro fruto que nós podemos extrair dos pecados passados é o da misericórdia, que é um fruto que nasce da humildade. Pode ser que você tenha uma tentação de ser muito rígido, em primeiro lugar, consigo mesmo. Quando você começa a ser muito rígido e rigoroso consigo mesmo, o que acontece? Você vai querer ser ainda mais com o próximo. Então, quando vem alguém lhe pedir uma ajuda, um conselho ou uma orientação, a tendência é desprezar o próximo. Então, quando nós vemos a nossa miséria de frente, nós começamos a entender melhor e nos compadecer um pouco mais da miséria do próximo. Porque compreendendo que nós não somos perfeitos e não vamos ser perfeitos, nós buscamos a perfeição sabendo que não vamos atingir ela por completo nessa terra, aí a gente começa a ter mais paciência para lidar com as quedas do próximo. A gente começa a dar bons conselhos, que são conselhos mais humanos. Começamos a ouvir um pouco melhor o desabafo do próximo. Então, a lembrança das nossas quedas nos ajuda a ter mais misericórdia e mais compaixão pela miséria e pela queda do nosso próximo, para ajudá-lo a voltar para o caminho da virtude. E um dos frutos mais importantes, e eu acho que essa leitura aqui, a arte de aproveitar-se das próprias faltas, juntamente com o livro da confiança, foi fundamental para mim, é crescer na confiança com Deus. Uma tentação enorme que eu tive, aliás, por muito, muito tempo na minha vida espiritual, e que às vezes lá no fundo ainda tem, e talvez você esteja passando por isso agora, e se você estiver, diga, bota aqui nos comentários. Estou atravessando essa tentação? É o seguinte, eu creio que Deus me ama porque eu sou bom. Se eu não fosse bom, Deus não me amaria. Não é um pensamento que a gente costuma formular de um modo muito explícito, mas a gente vai tendo a nossa vida espiritual com medo de Deus, e medo não é temor, pensando sempre o seguinte, Deus, que é o Ser Supremo, ele me vê, um pecadorzinho tosco, que está procurando fazer a coisa correta, e ele só não vai lá mandar um raio me desintegrar, porque eu estou aqui mais ou menos habitualmente em estado de graça. Então, Deus me ama porque eu sou bonzinho, porque eu não cometo pecados muito graves, mas é por causa da minha virtude que Deus me ama. E o que fica implícito é que o pecador também já está abandonado e detestado por Deus. Então é uma concepção meio calvinista. Só que quando nós caímos num pecado e vemos a nossa miséria, nós não queremos nos perder, nós vamos ter, às vezes, tentações de desânimo, mas não queremos perder a nossa alma, e nós precisamos suplicar, não com base nos nossos méritos, que não são nada, mas apenas confiando na misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não temos nada para oferecer em troca, além das nossas misérias. Então nós oferecemos a Deus, como certa vez numa revelação privada, São Jerônimo ofereceu, ofereço as minhas misérias e defeitos para que o precioso sangue de Cristo as purifique e me santifique. Porque eu não tenho aqui uma virtude, um mérito, um valor. Eu ofereço a minha miséria e confio na misericórdia do sagrado coração de Jesus. Essa é uma devoção que auxilia muito as almas a terem confiança em Deus. Nossa Senhora, sobretudo Nossa Senhora das dores também, que intercedam, não com base nos meus méritos. Preciso tirar da minha mente essa ideia que Deus me ama porque eu sou bom. Não, Deus me ama porque Deus é bom. Deus vê a minha miséria, vê o meu pecado, vê a podridão, o lixo que há na minha alma e por amor, a imagem e semelhança dele que tem em mim, ele vem me resgatar de forma gratuita. Porque nisso consiste o amor, não fomos nós que amamos a Deus. Foi Deus que nos amou tanto, enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e vida em abundância. Eu abro a minha alma suplicando a Deus que tenha misericórdia de mim, que sou um miserável, que sou um pecador e por isso eu confio na bondade dele. Porque a confiança não é na minha virtude, mas é na bondade de Nosso Senhor Jesus Cristo. E nós devemos sempre suplicar a graça à Nossa Senhora, sobretudo após um determinado pecado, seja venial, seja mortal, que quando nós formos fazer a nossa confissão, nós podemos retomar uma proporção da graça de Deus na nossa alma que pode ser inferior à que a gente tinha antes, ou seja, nós caímos em pecado, nos levantamos, mas ainda meio tropeçando, podemos voltar para o mesmo estado, o mesmo estágio em que nós estávamos antes do pecado e podemos sair da confissão com mais graça do que nós tínhamos antes. Se nós tivermos um verdadeiro fervor em nos humilharmos diante de Deus, em suplicarmos as graças para não cometer novamente aquele mesmo pecado e fazermos atos de confiança, de abandono na providência de Deus, de entrega, de humildade, e começarmos a agir com mais misericórdia para com o nosso próximo. Eu sugiro que sempre, na confissão, antes você reze, uma oração espontânea mesmo, pedindo para você sair mais virtuoso dessa confissão do que você estava antes de ter cometido determinado pecado. com esses conselhos de São Francisco de Sales, das tristíssimas ocasiões em que a gente pode acabar cometendo um pecado ou apenas lembrando que nós já cometemos no passado, nós vamos ver essa podridão do pecado, que espiritualmente é como se fosse o esterco, que é uma coisa repulsiva, mas vamos ter condições, é até uma analogia de usar isso como um adubo para a nossa vida espiritual, para começar a dar bons frutos de penitência, de humildade, mansidão, misericórdia, de verdadeira conversão, porque aí nós reconhecemos a nossa miséria e vamos ter mais condições de lutar contra o pecado em nós e contra o pecado no mundo moderno, sabendo que não é da nossa força, do nosso mérito que vem essa graça, que vem essa virtude, mas é do amor de nosso Senhor Jesus Cristo, da sua mansidão e da sua misericórdia que nos auxilia em praticar a virtude e a perseverar em meio à tribulação e fazer todas as coisas para a maior glória de Deus. Uma santa quaresma a todos, que Deus abençoe e salve Maria Imaculada.